Vamos continuar com questões aplicadas no concurso dos Correios, outro importantíssimo concurso público brasileiro. A questão é o seguinte, uma fábrica produz quatro modelos de automóveis, modelo A, modelo B, C e modelo D. Os modelos A e B são fabricados com dois tipos de carroceria, fechada e conversível. Já os modelos C e D podem ser fechados, conversíveis, eficazes, picapes ou utilitários. Então a gente percebe que os dois primeiros modelos A e B, nós temos duas possibilidades, duas opções de escolha. Os modelos C e D, nós já temos quatro possibilidades de escolha, como foi colocado no nosso problema. Perfeito? Cada modelo é fabricado em sete cores diferentes. Está certo? E aí ele pergunta o seguinte, as possibilidades de escolha que um cliente tem à sua disposição na compra de um automóvel dessa fábrica é quatro itens, 90, 84, 80 e 56. Vamos ver qual deles será o correto. Vamos ver nessa resolução, que no caso eu coloquei aqui resolução 01, mas é resolução única. Olha só, para eu comprar, se eu preferir o modelo A, eu tenho duas opções. Então eu tenho no caso, olha só, duas possibilidades. Quer dizer, eu escolhendo o modelo A, eu tenho duas possibilidades. Ele pode ser fechada, a carroceria pode ser fechada, ou pode ser uma carroceria conversível. Perfeito? Se eu escolher o modelo B, eu também tenho duas possibilidades. Ele pode ser, a carroceria pode ser fechada, ou a carroceria pode ser conversível. Perfeito isso? Se eu escolher o modelo C, aí eu já tenho quatro possibilidades. Pode ser conversível, fechado, picape ou utilitário. Quatro possibilidades. E se eu preferir, se eu optar pelo modelo D, eu também terei quatro possibilidades. Quer dizer, ele pode ser fechado, conversível, picape ou utilitário. Com isso eu percebo o seguinte, quantas são as minhas opções de escolha? No modelo A, duas possibilidades. No modelo B, duas possibilidades. No modelo C, quatro. No modelo D, quatro possibilidades. Isso me dá um total de possibilidades de quanto? Dois do modelo A, dois do modelo B, quatro do modelo C, quatro do modelo C. Isso me dá um total de doze possibilidades. Perfeito? E ele continua dizendo o seguinte, cada modelo, quer dizer, eu não tenho doze possibilidades de modelo, já vi isso, né? Cada modelo pode ser fabricado em sete cores diferentes. Então, eu já tenho doze possibilidades. Cada uma dessas possibilidades me dá a opção de sete cores diferentes. Cada uma pode ter sete possibilidades de cores. E assim eu tenho o quê? Doze possibilidades. Cada uma delas pode ter sete cores. Doze vezes sete, oitenta e quatro possibilidades para cada uma dessas situações. Perfeito? Então, gente, tá certo? São sete possibilidades de cores. Eu já tinha descoberto que eu tenho oitenta e quatro, quer dizer, eu tenho doze possibilidades a nível de modelo, né? Com a variação de modelo e de carroceria. E se eu tenho sete cores, eu tenho doze vezes sete, oitenta e quatro possibilidades. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, numa questãozinha bastante simples, né? Uma questão de probabilidade, onde a gente aplicou apenas o nosso raciocínio lógico. Puro pensamento. A gente raciocinou um pouquinho e chegamos à conclusão de nossa resposta. Resposta certa, então, confirmando, é a letra D. Quem falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com e...